Entenda uma coisa, a nossa vida é feita de escolhas. Eu cometi muitos erros na minha vida, mas o diferencial de cometer erros é que eu busquei aprender alguma coisa com os erros do meu passado e faço ele uma referência, não uma residência na minha vida. Então nós precisamos abrir mão de certas coisas hoje para que nós venhamos conquistar outras coisas no nosso futuro. Não tem como você não abrir mão de algo se você realmente quer uma coisa muito maior. É preciso abrir mão de alguma coisa. Só que não adianta você ficar focando sua energia, suas forças em situações, pessoas, ocasiões, lugares que não vão mudar a sua vida em nada. Você precisa focar sua energia naquilo que vai realmente transformar o seu caráter, vai fazer você ser uma pessoa melhor. Um homem, uma mulher com um caráter mais fortalecido e uma visão, uma meta, um objetivo real. Olha só. Vamos lá.